O objetivo desta nossa aula é trazer para você uma forma de transmissão de energia pessoa a pessoa. Trata-se de um processo muito efetivo e bem próprio para você conseguir efeitos e condições salutares nas pessoas com quem trabalha. Ela serve tanto para problemas físicos, processos de doenças, desarmonias físicas, mas também sentimentais, espirituais, mentais, trazendo uma ideia de harmonização para a pessoa. Nós somos formados por muitas energias que somam-se e acabam nos revelando, acabam mostrando a nossa realidade. Pequenos desajustes, pequenas condições que eventualmente venham contrariar os nossos interesses, impedir nossos objetivos, acabam desagregando esse conjunto e criando condições condições que criam processos de doenças, de desequilíbrios. E é tudo uma questão de uma relação nossa com o universo. E nós vamos tratar aqui falando em energia. A energia que nos mantém, que nos mantém vivos, que nos mantém ativos. Para podermos viver neste planeta, nós precisamos nos alimentar de vários tipos de energia. A primeira delas, e a mais conhecida, é o alimento. O feijão, o arroz, esse alimento palpável, a água que ingerimos. Mas também existe o ar que respiramos, também é alimento. Porém, existem elementos mais sutis. A energia do sol que nos cobre, traz o elemento vida primordial para a existência, a luz. Existe a energia que vem do centro da Terra, chamada energia telúrica. A energia cósmica, que varre todo este universo constantemente. Estou falando em coisas reais. Não é uma ilusão. Não é para fazer de conta e acredite. Se você colocar um contador Geiger, aquele que mede a radiação atômica, ligado, ele vai ficar marcando constantemente esta chuva cósmica que varre o planeta 24 horas por dia. Constantemente. Existe a energia da luz solar, que bate na lua, é refletida para o planeta, agora de uma forma polarizada. Existe a energia deste local que estamos. Hoje estou dando essa aula aqui para você, aqui da Cidade das Estrelas. E aqui na Cidade das Estrelas, em São Tomé das Letras, nós estamos em contato direto com a natureza. E essa energia irradiada pela natureza faz parte desse processo de coisas que nos alimentam. Nós, cosmopolitanos, pessoas que vivemos em cidades grandes, começamos a nos afastar deste alimento. Começamos a perder esse contato das árvores, do vento livre, das nuvens. E acabamos presos dentro de casas, quarteirões, cidades feitas de aço, de concreto. E fica então sobre o planeta uma espécie de um caldo. Um caldo energético, com o qual nós nos alimentamos. Formados de todas essas energias que eu falei, do sol, da lua, do cosmo, da terra. Uma sopa. Uma sopa energética. E nós vamos nos alimentando com estas energias, e criando aquilo que chamamos de energia vital, aquilo que nos mantém vivos. Quando crianças, nossas mães, através do leite materno, através do tempo que passamos dentro do ventre de nossas mães, e mesmo à medida que vamos crescendo, nós vamos aprendendo a criar esta energia vital. E é uma coisa muito natural. Na medida em que vamos amadurecendo, tendo mais idade, nós começamos a ter um pouco de dificuldade na criação dessa energia vital. Então, muitas vezes, precisamos nos socorrer de alguns expedientes para podermos nos alimentar. E aí entram muitas técnicas para esse processo. Porque, às vezes, as pessoas que desaprendem a forma de criar a sua própria energia vital, acabam roubando a energia vital dos seus amigos, dos semelhantes, com as pessoas com quem eles convivem, se tornando uma espécie de vampiros energéticos, que acabam ocasionando problemas dentro de casa. Nessas condições que, normalmente, quando nós estamos com problemas na aquisição dessa energia, desse prana, dessa energia que está sobre o planeta, dessa sopa, e problemas na distribuição dessa energia pelo nosso corpo, acabam ocorrendo processos de desarranjos de saúde, de as pessoas não pensarem bem, de terem processos de solidão, depressão, tudo por uma má alimentação destas energias e por uma má distribuição destas energias. E se eu tenho um vampiro de plantão roubando energia, eu vou estar sempre debilitado e em desarmonia. Preciso aprender a me defender. Nós aqui no Emédico temos vários cursos que ensinam como você pode aprender a não permitir que essa energia seja roubada, como impeço. Mas agora, nesse instante, o estudiante de um quadro problemático onde existem essas situações e eu não preciso ficar muito inspecionando muito para um diagnóstico muito perfeito. Chegou um quadro estranho de saúde, de depressão, de desequilíbrio, eu posso aplicar essas técnicas. Porque, primeiro, não tem nenhum efeito secundário perigoso. Pelo contrário, sempre vai ser bom. E é um primeiro socorro rápido e reerguimento da pessoa. É como você colocar uma bateria de um automóvel que está sem energia e você dá uma carga rápida nela, ela já levanta e começa a funcionar. E aí vamos ver o que vamos fazer. Então, num primeiro trabalho, num primeiro toque, este aqui é muito bom. E depois, você pode também aplicar as técnicas que eu vou ensinar para você em outros dias, a longo prazo. Uma vez por semana, três vezes por semana, dependendo do quadro. Porque aí você vai dando carga, a energia à pessoa, ela vai se levantando, se levantando, e vai pegando suas próprias forças, reaprendendo a equilibrar-se, e aí você a solta, vamos dizer, a palavra curada, seja lá qual for o mal. Então vamos aos princípios dessa transferência de energia. O primeiro deles, quando começamos, primeiro, procurando ter um ponto de equilíbrio interno. Preciso me equilibrar. Eu não posso fazer um trabalho como esse, nervoso, agitado, pensando nos problemas da vida, na conta que eu vou ter que pagar na segunda-feira, no meu time de futebol que perdeu, na visita inesperada que vai chegar na minha casa e vai me atrapalhar a vida. Eu preciso me abstrair dos problemas. E temos tantas técnicas. O melhor delas é você fechar os seus olhos, prestar atenção à sua respiração e imaginar uma chuva de energia prateada caindo sobre você, invadindo o seu corpo e regulando sua vida. E com isso você sai daquela vivência ruim e centraliza. Aí você precisa se carregar energeticamente. E vai fazer isso através do uso da respiração. Eu inspiro, imaginando estar trazendo para dentro de mim parte desta energia, parte desta sopa que eu falei para você e penso, trago para dentro de mim a energia vital. Retenho um pouco, exalo, começo a imaginar essa energia se distribuindo por todo o meu corpo à medida que eu expiro. prendo um pouco e faço um ciclo respiratório desta forma. Seria interessante você colocar as suas mãos mais ou menos assim como estão as minhas e inspira prestando atenção nas palmas das mãos também. Você vai começar a sentir um certo formigamento, uma certa pressão nas palmas das mãos. depois você as coloca assim, paralelas, sem que se toquem, elas paralelas e eu continuo com a respiração. Só que agora eu inspiro, trago esta energia, este caldo energético e quando exalo, eu imagino que da minha mão direita parte uma energia para a minha mão esquerda. Esta emite e esta recebe. Existe uma linha de pensamento que acha que essa a mão que tem que transmitir a energia é a mais forte, aquela que a gente escreve. Eu gosto desse pensamento. Mas tem pessoas que têm dúvida e tal, tem dúvida, faz com a sua mão direita para a esquerda. porque sempre é comandado pela mente. Quem comanda o movimento energético é a nossa mente. E nós precisamos criar uma diretriz para uma determinada mão ser a emissora e uma determinada mão ser a captadora. O mais fácil é essa. Você é a mão forte, é a que produz, a que irradia e a mais fraca a que recebe, a que capta. No caso, eu sou destro, então a minha mão direita e eu inspiro, trago a energia e quando eu exalar eu imagino essa energia partindo da mão direita ou mais forte em direção da mais fraca e você vai começar a perceber que algo muito estranho acontece. As mãos parecem que tem uma bexiga meia-murcha entre as mãos, está aqui, que representa você só pode sentir se estiver em um estado meio alterado de consciência. Aí você está sentindo a energia. Ela está aqui, está pronto para trabalhar. E a partir daí eu faço as aplicações que eu vou demonstrar para você ao Vive a Cores em seguida. então vamos fazer essa demonstração da transferência de energia a melhor maneira para você fazer essa transferência. para você. Música Legenda Adriana Zanotto